Olá pessoal, quem está falando aqui é o amigo de sempre Israel Pinto, a voz do povo humilde. Hoje nós cumprimos uma agenda aqui no bairro Monte Castelo, como vocês podem ver, está na areia. Foi a convite de um amigo aqui da rua Cabula e também a cobrança, fazendo a cobrança, é o peça a limpeza do canal que a gente não aguenta as muriçocas. Então peça ao secretário Valdício que mande sua equipe para fazer a limpeza dos canais e também a troca de lâmpadas aqui do bairro. Também peço ao secretário Acauã que coloque as ruas do bairro Monte Castelo com pedido urgente, pedido nosso, pedido de Israel Pinto e de toda a comunidade aqui do bairro que está sofrendo quando chegam as fortes chuvas e tem que ficar na lama. Então em nome da população que mais sofre, a população que está desassistida, eu peço ao secretário Acauã que coloque ruas, pavimentação dessas ruas aqui do Monte Castelo. Se for possível, coloque todas, porque é toda a população do bairro Monte Castelo que está sofrendo. E a limpeza do canal também.